Bom dia! A cada dia que começa, tenho a certeza de que nós nascemos para dar certo. Você não é um fracasso, você não é um derrotado. Com Deus você vai vencer. Você é amado, você é querido por Deus. A vitória da tua vida está escrita no coração de Jesus. Muitas vezes vamos enfrentar obstáculos, mas eles apenas estão ali para você perceber como é forte. Por isso, coloque um belo sorriso no rosto, vista-se de alegria e siga confiante em Deus. As barreiras serão vencidas, os muros irão cair, os males serão afastados. Tamanho é o poder de Deus. Abençoado, iluminado e feliz dia.